Na casa 3.7 você deve representar o produto dessa maneira de se apresentar ao mundo, que hoje é tanto física como é virtual. Então eu coloco o avatar das minhas redes sociais, como ela é hoje, o nosso perfil social mesmo. E esse perfil social, esse avatar, ele acaba sendo a sua marca, a sua identidade de apresentação para o mundo. Então ter um perfil social bem construído, bem posicionado nas redes, pode ou não te ajudar a alcançar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, de acordo com tudo isso que a gente falou antes. A maneira como você seleciona esses contatos, filtra as melhores informações, elimina a poluição informacional, que sempre está vindo nas redes sociais, as redes sociais são hoje mais poluídas do que tem informação boa. Então esse trabalho é um trabalho permanente de ficar filtrando, né? E conforme você posiciona tudo isso, essas ferramentas, essas redes podem ou não trabalhar para você, né? Em geral, a maioria das pessoas trabalha para o Mark Zuckerberg, criando conteúdo, subindo tudo isso nas redes dele, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? Mas poucas pessoas fazem o Zuckerberg trabalhar para elas, que é o que a gente quer passar com esse curso, né? Uma estratégia de como você pode fazer essas redes trabalharem para você, melhorarem sua vida, facilitarem seus projetos, trabalhando sozinhas, né? Com a informação com que você vai alimentar elas. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.